Música Solta a voz e diz, vai! Eu sei que eu vou atuar, eu vou atuar, eu vou atuar, eu vou atuar, eu tivesse que ter outra Eu vou atuar, 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 eu vou at O seu jovem é seu filho Solta a voz, gente Seu filha assim Duas Uma serinha é você A outra uma filha sua Duas Um lindo alvo E toda a vida sua Eu não te trocaria Nada dessa vida Eu não te trocaria Se eu tivesse duas Uma seria você A outra uma filha sua Olha a chuva, olha a chuva Melhor estar o homem Eu não vou chegar no santo Quando chega o beijo E a santa é a luta Eu não me enrolo Eu vou toda a grande Tô me dando o coração Motivo com o chuveiro Aroina vai Aroina vai Aroina vai Aroina vai Aroina vai Aroina vai Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei 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 Ei, 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 ei